Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui para falar sobre o Christopher Dawson. É um grande prazer para mim, eu me considero pessoalmente um herdeiro intelectual do pensamento de Dawson. Ele é muito importante nos meus estudos e até pouco ele era praticamente desconhecido do público brasileiro. Foi a partir de 2010 que o primeiro livro dele foi lançado aqui no Brasil, pelas realizações. Então eu quero agradecer especialmente ao Edson e à equipe da E pela oportunidade de estar aqui hoje e pelo empenho e a ousadia de traduzir esse historiador galês do século XIX, mas que continua sempre atual. Como eu dizia há pouco aqui, conversando com o Alex e com a Márcia, o pensamento do Christopher Dawson ele é sempre um desafio, uma vez que é um pensamento que expressa uma multiplicidade de temáticas e de epistemologias. Dawson faz muitos recortes históricos e a historiografia dele dialoga com uma série de campos distintos do conhecimento e suas respectivas disciplinas. É uma historiografia muito rica em sua epistemologia e muito rica em suas ambições de conhecimento. Christopher Dawson, ele dialoga com a antropologia, com a sociologia, com a teologia e com a filosofia, mesmo sendo um historiador e mais propriamente dizendo um historiador da cultura. Christopher Dawson, por vocação e por ofício, faz História da Cultura. E a História da Cultura que Christopher Dawson realiza tem uma vocação já desde o princípio, desde os seus primeiros trabalhos, a década de 1920, os seus primeiros livros, ela tem uma vocação para os grandes temas e para os grandes movimentos da história, os movimentos das civilizações. E isso fica evidente, fica claro nos próprios títulos das obras e dos trabalhos de Christopher Dawson. Dinâmicas da História do Mundo, olha só, amplitude do tema. Progresso e religião, formação da cristandade, divisão da cristandade, nascimento do ocidente, a era dos deuses, são todos temas que evocam realmente a discussão de grandes dinâmicas históricas. E por isso mesmo nós podemos dizer que o Christopher Dawson é, em boa medida, ou foi em boa medida, um filósofo da história. E ele faz filosofia da história. Certamente foi um dos grandes filósofos da história, sem dúvida. No entanto, embora a sua historiografia se dedique a investigar os grandes conjuntos históricos, isso significa analisar os movimentos das civilizações em relação ao próprio curso da história, embora seja uma historiografia que realmente caminhe nesse sentido, Dawson nunca deixa de contemplar o pequeno, o específico, o mundo específico, o mundo específico da cultura regional, do habitat social. Entende-se aqui no sentido bem antropológico do termo, daqueles espaços produtores e geradores de simbologias específicas, de pensamentos específicos, de narrativas específicas, de sistemas de valores específicos. Dawson é também um taxonomista da cultura. E ele procura sempre, de alguma forma, articular essas grandes dimensões históricas com esses espaços microscópicos das culturas humanas. Então, nós temos, no mesmo historiador, numa mesma pessoa, numa mesma obra, coisas distintas. Nós temos Christopher Dawson, o filósofo da história. O historiador da filosofia da história, aquele que cobre as grandes temáticas. Nós temos Christopher Dawson, o historiador da cultura, o homem erudito, grande, profundo conhecedor das instituições medievais e da literatura medieval. E nós temos Christopher Dawson, o antropólogo, o taxonomista social, o investigador das formas elementares da cultura. A grande pergunta, então, e meu propósito aqui, nesse momento, é discutir essa pergunta com vocês, é a seguinte, como integrar essas distintas epistemologias, esses distintos recortes, ou, mais precisamente, o que os integra? O que os integra no pensamento de Dawson? E eu creio que a resposta para essa pergunta, ela indique o coração do pensamento e da historiografia de Christopher Dawson. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para ilustrar de uma outra forma, e depois eu volto para o pensamento de Dawson, só para enriquecer um pouco, situar de uma maneira um pouco mais visível essa relação. Anos atrás, eu fiz uma viagem à Terra do Fogo, ao sul da Patagônia, uma viagem de barco, e, em determinado momento, houve uma excursão em uma daquelas ilhas, ilhas magníficas, que ficam ali ao sul, do hemisfério sul. E nós estávamos lá caminhando, o guia, tinha um guia orientando um grupo de pessoas e vendo aquelas paisagens maravilhosas, aquelas formações rochosas, os glaciares, os picos nevados, todo mundo tirando foto, o boquiaberto, olhando aqueles grandes cenários. E o guia, em determinado momento, parou o grupo, chamou a atenção e falou assim, olha gente, tudo bem, contemplem o cenário, é muito bonito, mas olhem também para o chão, olhem para o chão. Vocês vão ver aqui, ao lado dos seus pés, uma riqueza impressionante, de gramíneas, de pequenos insetos, de formações específicas de plantas. Então as pessoas se abaixaram e começaram a contemplar aqueles espaços menores, que de alguma forma se relacionavam com um grande espaço, mas a gente se perde no grande espaço e esquece do pequeno. Então o guia nos chamou a atenção para que nós percebêssemos a importância daquele pequeno espaço, que afinal de contas é aquele espaço que dava organicidade para o grande. E voltando para o Christopher Dawson, ele faz a mesma coisa como historiador. O Christopher Dawson, ele atua como o guia naquela excursão. ele mostra que se não houver a contemplação da dimensão orgânica do espaço da cultura, você não entende os grandes cenários. E como ele faz isso? De que forma ele faz isso? A resposta que Dawson nos dá é a seguinte. é preciso investigar a vida interior dos homens e das mulheres. O que isso significa? É preciso, antes de mais nada, compreender os sistemas de valor, a moral, as crenças, os anseios, as narrativas, as histórias das pessoas. dentro daquilo que ele chamava de comunidade de pensamento. Dentro desses sistemas de comunidade de pensamento. Ou de uma forma mais institucional, é preciso estudar a religião. Então, para Christopher Dawson, para o pensamento de Christopher Dawson, a religião é a argamassa da história. É o cimento da história. E que se entenda aqui religião como um campo compartilhado de símbolos, de crenças e de narrativas. E isso inclui as religiões seculares. Ou as pseudo-religiões, como ele gostava de chamá-las. Então, essa perspectiva faz com que Dawson perceba a religião como uma espécie de super-substância ou super-referência por meio da qual as culturas estruturam os seus modos de vida, os seus patrimônios artísticos, religiosos, jurídicos, etc. E isso reflete um olhar bastante especial sobre a história. Essa maneira de entender a história ela reflete um relacionamento especial diante da história. E o próprio Christopher Dawson dizia que mais importante do que estudar mil volumes de um arquivo por exemplo para entender a Idade Média isso tem que dar muitas constituições medievais mais importante é você fazer uma visita às catedrais medievais. É preciso ter o contato, é preciso contemplar o seu objeto, é preciso ter uma relação orgânica com o seu objeto de estudo, é preciso estar em contato com a própria história, um contato contemplativo e eu que estudo particularmente a pré-história é o meu campo de estudo como historiador eu percebo como Christopher Dawson estava certo. Você pode ter acesso a não sei quantos relatórios arqueológicos você pega e você vai e tem contato com os departamentos de arqueologia do mundo inteiro ou você assina as revistas científicas elas emitem os relatórios arqueológicos isso tem um grande valor e é claro é preciso sempre estar em contato com esses relatórios só que por um outro lado se você fizer uma viagem pegar o avião ou fizer uma viagem visitar uma caverna paleolítica no interior da França ou na Espanha ou mesmo um sítio arqueológico no Oriente Próximo isso te dá uma dimensão insuperável e a historiografia do Christopher Dawson aponta para esse sentido esse é muito importante o sentido da contemplação da relação amorosa com o seu objeto de estudo uma relação orgânica com o objeto de estudo e com a própria história então a historiografia de Christopher Dawson ela é uma historiografia liberta como eu disse aqui dos modismos intelectuais de sua época tanto os modismos materialistas quanto os modismos idealistas é uma historiografia que não fez política mas muito pelo contrário foi uma historiografia que procurou sempre recuperar o entendimento via reconciliação via contemplação amorosa e estudo sistemático para o Christopher Dawson seria impossível é impossível entender um objeto um recorte historiográfico tendo uma posição de hostilidade para com ele é impossível isso você percebe isso o tempo todo na obra para o Dawson é impossível entender por exemplo as culturas islâmicas odiando o islã é impossível é impossível entender o movimento da burguesia o movimento do burguês odiando a burguesia assim como é impossível entender os movimentos revolucionários da modernidade odiando o iluminismo e assim por diante né então é uma historiografia da reconciliação e uma historiografia que aproxima os objetos é uma historiografia é do entendimento e do conhecimento em si das coisas então Christopher Dawson não envelhece gente é incrível ele não envelhece não é apenas uma historiografia grandiosa é uma historiografia sempre atual e se nós olharmos por exemplo para as grandes filosofias da história dos últimos 200 anos nós vamos perceber que boa parte dela envelheceu se olharmos para os sistemas por exemplo de Hegel de Marx estou falando da filosofia da história estou falando do pensamento como um todo se olharmos para a filosofia da história de Hegel de Marx veremos que ela envelheceu e eles são mais filósofos do que historiadores mas se olharmos também para a filosofia da história de Spengler ou de Toynbee veremos que elas também envelheceram e no caso eles são mais historiadores do que filósofos os seus sistemas foram de alguma forma ultrapassados e superados pela própria história que procuravam descrever isso não acontece com o pensamento do Dawson em primeiro lugar o Dawson ele dialoga com esses historiadores o tempo todo com esses pensadores mostrando as virtudes e os defeitos de suas obras e em segundo lugar Christopher Dawson nunca anuncia um sistema fechado ele não reduz a história a nenhum determinismo seja de natureza filosófica como o conceito de luta de classes por exemplo seja de natureza mais histórica como o conceito de ciclo das civilizações ele não reduz a história a determinismos e é por isso que é uma história uma historiografia sempre atual sempre presente então eu gostaria de ler alguns trechos dois pequenos trechos deixar que o Dawson fale um pouco ler dois pequenos trechos para ilustrar essa riqueza interpretativa essa riqueza de posicionamentos e essa abertura que ele tem como pensador então aqui na na página 148 na página 148 do livro A Formação da Cristandade traduzido pela Márcia brilhantemente traduzido está excelente porque o Dawson além de tudo ele é um escritor ele escreve maravilhosamente bem ele tem dotes literários realmente eu vou ler um pequeno trecho e depois eu vou mostrar para vocês como esse trecho de alguma forma reflete algumas coisas aqui ditas então diz Dawson é fácil imaginar um mundo em que cada cultura tem o próprio lugar no tempo e no espaço e trace um percurso do nascimento à morte segundo o modelo spengleriano ele está discutido com o spengler aqui esse não é entanto o mundo que conhecemos o mundo histórico em que o rio da tradição nunca deixa de fluir e onde o crescimento cultural é inseparável do contato e da difusão culturais nele todo o processo cultural é uma imensa rede intercomunicante de modelos culturais e tradições todo um grupo de culturas pode ser introduzido pela influência unificadora de uma super cultura de modo que pareça que perderam a identidade ou mesmo a existência no entanto algumas das tradições desse grupo são incorporadas na cultura dominante e outras vivem sob a superfície na vida subcultural aí ele vai para a história quando os mongóis destruíram a capital do mundo muçulmano em 1258 um representante da subcultura armênia Kirakus de Gandzak louvou sua queda ressaltando as mesmas coisas que alegaram o profeta hebreu na queda de Nínive quase 2 mil anos antes e a semelhança não é simplesmente o resultado de uma situação parecida ela se deve a sobrevivência de uma tradição literária e de um posicionamento espiritual que foram passados de uma subcultura para outra enquanto sucessivos impérios mundiais surgiam e desapareciam dessa maneira a voz de uma cultura desaparecida sempre se fará ouvir após estar submersa e esquecida por muito tempo então percebam que nesse pequeno trecho magistralmente escrito nós temos filosofia da história história da cultura e antropologia vocês percebem o movimento vocês percebem os três Christopher Dawson aqui ele começa com a filosofia da história discutindo filosofia da história ele vai para a antropologia e ele termina e ele termina com a história da cultura então isso é Christopher Dawson essa capacidade única de dialogar em diferentes esferas em diferentes camadas temporais e temáticas e a partir de diferentes campos epistemológicos sejam eles antropológicos históricos filosóficos ou teológicos bom tudo bem? ah tá não depois você separa essa página então eu já vou encerrando eu só vou ler mais um trechinho já que você citou eu seria obrigado a citar também tem uma curiosidade a respeito eu vou encerrando passar a palavra para a Márcia depois para o Alex eu vou ler mais um trecho de um outro livro do Dinâmicas para mostrar uma outra faceta aqui que foi comentada diz Dawson o homem de gênio não é um fenômeno absoluto apartado da sociedade uma espécie de visitante celeste ele é de forma ainda mais íntima que o homem comum o produto de uma sociedade e sua cultura a ciência e a filosofia são produtos sociais tanto quanto a própria linguagem e Aristóteles e Euclides não poderiam ter aparecido na China da mesma forma que Confúcio não poderia ter aparecido na Grécia uma grande cultura estampa a sua marca no homem em tudo que ele é e tudo que faz do discurso e dos gestos à visão da realidade e aos ideais de conduta de forma que quanto mais pujante é uma cultura mais profunda é a marca que deixa e mais altamente desenvolvida sua forma na sociedade então aqui a gente percebe o carinho e o amor que Dawson tem pelas mais singelas ou mais grandiosas manifestações de cultura porque para Dawson Dawson enxergava a realidade social como obra de arte como manifestação artística para ele quando a arte vai para o museu ela já acabou a arte viva é a arte que está impregnada no próprio tecido social e nas relações dinâmicas desse tecido com culturas específicas a arte está no lavrador no artesão no mercado na arquitetura das casas na vida social e ele tinha uma vocação especial para identificar e contemplar amorosamente todas essas manifestações não importa qual fosse a cultura e não importa qual fosse o recorte histórico e por isso mesmo uma vez mais a historiografia dele nunca envelhece é isso aí a parte que me cabe então é falar um pouquinho das obras e da tradução e bom eu tenho uma uma teoria de que o tradutor na verdade ele se assemelha ao ator mas parece uma comparação tanto esdrúxula porque na verdade o tradutor é aquele camarada que fica escondido mas ele é um ator tímido é um ator tímido porque na verdade a grande atuação dele é desaparecer desaparecer atrás das palavras desaparecer atrás do seu representado e então não sou eu que falo é Dawson que fala em mim então coisas do tipo e como ator quando nós começamos uma tradução e quando nós encaramos um novo desafio e um novo um novo autor pelo menos eu trabalho assim a gente sempre faz um pouquinho de pesquisa né sobre a pessoa e sobre a circunstância daquela obra em si então eu vou contar um pouquinho pra vocês a circunstância dessas obras tanto da formação quanto da divisão da cristandade porque isso tem uma certa consequência no tipo de tradução que eu optei por fazer né a trilogia da cristandade é a grande obra de Dawson na verdade os livros surgem a partir de manuscritos revisados das palestras que o historiador proferiu enquanto lecionou na universidade de Harvard de 1958 a 1962 Dawson teve a ideia de publicar as conferências somente em 63 até por conta do editor que ele editava pela Sheed and Ward o Sheed na época fez questão era um grande católico e queria porque queria que o Dawson publicasse essas palestras e que e o Sheed tinha a ideia e fez com que o Dawson tivesse essa ideia de que essas palestras servissem como base e apoio para as discussões do concílio Vaticano II que já tinha se iniciado em 1962 no entanto a década de 60 foi muito ruim para Dawson foi o começo do fim foi a década em que ele começou a ficar doente em 64 esse mesmo editor já atestava uma fragilidade incrível e o estado de saúde muito muito débil quando foi visitar e escreveu um amigo que a fragilidade de Dawson é sensível muito cansado com uma escrita trêmula difícil de decifrar inclusive dito por várias datilógrafas dificuldades para escrever depois para falar Dawson mesmo assim já tinha começado o trabalho de edição dos manuscritos do que eles escolheram como a primeira obra a ser publicada a primeira sessão de palestras a ser publicada que seria a divisão o que hoje nós chamamos de a divisão da cristandade por conta da estratégia de se publicar por causa do concílio Vaticano II se optou por publicar primeiro essa parte da reforma e iluminismo e para editar porque estava doente ele convidou o seu melhor amigo amigo de infância Watkin e esses manuscritos eles trabalhavam juntos o Dawson por vezes de cama porque ele foi tendo uma série de pequenos derrames e derrames maiores menores prejudicavam um pouquinho aqui um pouquinho ali e o Watkins trabalhava com ele em casa e pegavam os manuscritos mandavam para a datilógrafa como já disse a letra às vezes ruim a datilógrafa não entendia muito bem o que estava escrito e digitava assim mesmo e vamos embora e nem sempre elas compreendiam a caligrafia nem sempre as coisas ficavam muito bem digitadas mas enfim a divisão surge em 1965 e é lançada obviamente em 1965 o concílio Vaticano II já tinha acabado e o objetivo da publicação realmente não não se deu a fama também dessa obra não aconteceu e em parte a interpretação disso talvez talvez seja porque Dawson representava para grande parte dos católicos dessa época aquilo que tanto a ala progressista quanto a ala tradicionalista desejava rejeitar mesmo que por obediência ele tenha aceitado o concílio ele acreditava em Pectore que os padres conciliares não tinham seguido a tradição de reforma católica que é uma das tônicas desses livros ele mostra como a igreja foi se reformando mantendo a tradição reforma e tradição reforma e tradição ele mostra existe esse tom esse baixo constante nos dois livros o Watkins o o amigo e depois executor literário de Dawson não aceitou o concílio ele declaradamente não aceitou o concílio e as mudanças que o concílio trouxe para a igreja e já estava editando sem muito entusiasmo a formação da cristandade já havia começado a edição foi o Watkins quem dividiu em quatro partes a gente vê o livro tem quatro segmentos foi o Watkins quem decidiu os segmentos não foi o Dawson o Dawson já estava nessa época muito muito doentinho 65 ele já estava muito doentinho esse livro começou a ser editado provavelmente em 64 65 ele já estava e apareceu a formação que por acaso é o primeiro a parte medieval e tal esse livro apareceu em 1967 como um prolongamento da famosa obra na verdade é um prolongamento da famosa obra do Dawson The Making of Europe que é uma obra de 1932 em que ele realmente explica toda a idade média católica e esse livro são reflexões posteriores que se somam a esse The Making of Europe e fazem realmente a grande reflexão de Dawson sobre a idade média em 66 você vê um ano antes do aparecimento desse livro só para vocês entenderem um pouquinho o estado de saúde do Dawson ele já não conseguia cuidar da própria correspondência e já estava começando a ficar surdo então o livro apareceu em 67 provavelmente todo o cuidado de edição seleção de textos notas quais palestras entram quais não entram foi do Watkins mesmo bom no lançamento o livro foi francamente ignorado pela grande imprensa e um fracasso editorial fantástico bom dois fracassos o Watkins revoltado com a situação do concílio obviamente o terceiro livro a seleção das palestras do terceiro livro que ele tinha começado a fazer com o Dawson e que fez já existem existem os manuscritos existem a seleção existe alguma coisa já rascunhada editada com algumas anotações isso foi deixado de lado e ele nunca quis editar isso ele nunca desejou editar e esse livro nunca apareceu nem em inglês os manuscritos os únicos que existem estão na biblioteca na Theological Library em Harvard se alguém quiser comprar os direitos é só editar bom enfim seria o único no mundo só uma ideia então os livros que nós temos em mão hoje eu gostaria de deixar bem claro são compilações de grandes pronunciamentos de Dawson então a primeira série me dá aqui a primeira série que é esse aqui a formação da cristandade nós temos duas coisas diferentes nós temos a primeira parte que o Watkin escolheu na verdade são quatro é uma primeira parte teórica são quatro grandes palestras que ele tirou de umas outras de uns outros pronunciamentos de Dawson nas Gifford Lectures que é uma série de palestras muito famosas que acontecem lá no Reino Unido ele deu umas palestras as dele foram em Endemburgo e no final da década de 40 e foram palestras mais teóricas sobre o que é cultura toda essa parte então ele pegou o Watkins pegou como a introdução do livro antes de realmente entrar na história factual e depois ele escolheu algumas palestras do curso mesmo de Harvard que o Dawson ministrou sobre catolicismo e evolução da cultura ocidental a segunda série de compilações que por acaso foi publicada primeiramente que é a divisão da cristandade que é esse aqui trata principalmente ele foca principalmente nas diferenças culturais que levaram ao rompimento da unidade cristã e os dois livros porque últimas obras também e reflexões mais maduras são o auge da obra da unsoniana bom porque eu contei essa história toda porque por serem compilações os livros vieram os originais cheios de probleminhas né o primeiro problema seria a data dessas palestras foram todas escritas em momentos diferentes os livros foram unidos a posteriori por pessoa ou pessoas ou próprio autor mas enfim eles não apresentam uma unidade natural como se a pessoa tivesse escrito tudo de uma tacada só são livros que são montados então são como artigos soltos e não há uma coerência interna então às vezes por exemplo numa palestra um nome está grafado de uma forma noutra palestra o mesmo nome da mesma pessoa está grafado de outra forma e no outro livro que essa mesma pessoa aparece ou é citada está grafado de uma terceira ou quarta ou quinta forma então esse tipo de problema aparece porque são épocas diferentes datas diferentes datilógrafas diferentes pessoas diferentes enfim modos de às vezes uma forma ditada a gente não sabe então são livros muito desiguais no original então isso foi um dos problemas que eu encontrei até se explica pelo processo um tanto turbulento e a vida a doença do próprio Dawson outra característica é que como eram palestras que não pretendiam a grande maioria não havia pretensão de publicação todas as citações elas não tinham referência de rodapé ou a referência de fonte então não havia da onde ele tirou aquilo quem é quem tinha falado aquilo quem tinha escrito aquilo quem tinha dito aquilo onde quando como ele simplesmente dizia assim o rei tal disse isso aí bota lá a citação do rei tal mas aonde quando aonde em que livro está isso não havia e não há nos originais em inglês nós sabemos que esse hábito de referendar tudo é uma coisa muito alemã não é um hábito muito nem dos intelectuais da época é uma coisa nós aqui no Brasil temos bastante essa é uma coisa até que impressiona os americanos mas eu também acredito que naquelas palestras que eram aula ele deveria ter alguma bibliografia então também não era muito necessário se fazer referências a cada momento do que ele estava dizendo e na edição por limitações óbvias das circunstâncias de edição isso não foi acrescentado creio que também pela pressa uma outra característica curiosa dos originais é que as próprias citações elas creio que por motivo de oralidade aquilo tinha de ser lido falado as prosas mais complexas como por exemplo cartas de monarcas de pontífices que tem uma prosa mais elaborada que tem um modo de falar mais rebuscado mais antigo isso tudo é simplificado no original para um inglês mais escorreito uma coisa mais coloquial que obviamente fica muito mais fácil de comunicar e isso tudo foi percebido conforme eu fui traduzindo e procurando as citações as fontes bom outra coisa que também me preocupou foi a idade dos livros porque muito embora Dawson não envelheça os livros já tem quase 50 anos e alguma coisa pode ter acontecido de lá para cá então foi um livro que todas todas as informações as informações foram checadas e checadas novamente não só por mim mas também pelos prefaciadores brasileiros que são dois professores doutores professor Ricardo da Costa e professor Manuel Rolf viveiros de cabeceira eles também checaram inclusive o meu trabalho que eu falei eu não sou historiadora logo por favor então o que eu descobri eu descobri nessa coisa toda que algumas coisas curiosas que eu gostaria de partilhar aqui com vocês e que foi exatamente por conta dessa eu comecei a procurar as fontes e tudo começou a prosa em si do Dawson não apresenta maiores dificuldades eram palestras então a linguagem era muito fácil como inglês mas a prosa prima pela clareza como disse o professor Ricardo mas os tropeços e vamos dizer assim a sorte da edição nacional foi quando é um hábito meu e do Alex quando a gente começa a escrever as coisas e editar é após cada personagem histórica colocar a data de nascimento e morte para dar ao leitor um certo conforto cronológico e aí foi que começou todo o problema e foi aí que eu percebi todos esses defeitos que eu já apontei para vocês nos originais a questão da conferência aí eu comecei a conferir grafia comecei a perceber erros de grafia inclusive esse que você citou aí na sua fala do como é que é Gansak esse eu tive de consultar um amigo que estava na Armênia bem próximo é uma coisa fácil eu por acaso tinha um amigo que estava na Armênia até agradeço hoje é padre Fábio Wagner ele estava na época como diácono na Armênia e eu pedi que ele me desse alguma informação e perguntasse no mosteiro que ele estava quem era aquela figura e como se escrevia o nome em Armênia lá na língua Armênia aí ele me deu a grafia correta que não é a que está no original em inglês obviamente e é a que está no livro em português eu tomei esse tipo de cuidado com esses pequenos detalhes então essas correções de grafia nomes de datas tudo isso foram coisas que me preocuparam nessa tradução suprir essa ausência de menção de fontes também foi uma aventura de detetive a sorte é que eu estava na época por conta de um convênio que a Realizações tem com o Russell Kirk Center nos Estados Unidos eu estava na minha temporada lá no centro de pesquisas e lá eles tem uma biblioteca fantástica o Russell Kirk estava antes de morrer organizando obras completas do Dawson tem muitos livros em comum muitas fontes em comum então eu tive acesso a muitos professores que são especialistas em Dawson então eu tive muita fonte de consulta e pude suprir tentar suprir essa lacuna de uma forma bastante satisfatória são poucas as citações que não tem nota eu consegui achar creio que 90% das citações do Dawson e cada descoberta de fonte era um maravilhamento porque você via que ele teve acesso ele lia fontes primárias ele lia coisas incríveis e ele os exemplos são exemplos inusitados são exemplos pouco comuns então ele vai contando a história a partir de perspectivas não muito usuais pelo menos que nós que lemos história não estamos tão acostumados assim a ouvir e a ver não só nas fontes nas fontes textos na documentação textual e isso também quando ele vai para a parte da arquitetura e da arte ele cita algumas obras de arte de uma viagem que ele fez para a Europa segundo o professor Joseph Stewart foi a única viagem que ele fez pelo continente e ele tinha tudo de cabeça impressionante que ele lembrava com detalhes de algumas coisas então tinha assim o teto do batistério da catacumba de San Genaro em Nápoles então ele começa a descrever o teto do batistério e eu falei meu Deus e comparar com uma obra de literatura que na época era muito famoso no cristianismo primitivo aí você vai ficando assim meu Deus meu Deus o que é isso coisas do tipo e que não são coisas fáceis de você encontrar por exemplo só aqui para partilhar com vocês uma notinha aliás três notinhas que me deixaram de cabelo em pé foi na página 195 que ele está falando do gnosticismo e comparando com a filosofia hindu e ele faz três citações e no livro inglês quem tiver acesso não tem nenhuma referência e ele faz três citações para dar o exemplo do pessimismo do gnosticismo como ele é semelhante ao pessimismo da filosofia hindu e ele pega obviamente três trechos gnósticos descritos gnósticos só que ele não diz de onde e aí eu falei bom vou procurar o primeiro era fácil Hermes Trimegisto fácil depois o segundo é um tal de Salmo Nazieno de uma seita gnóstica citada por Santo Hipólito de Roma no tratado contra as heresias um negocinho só do século 3 e por fim ele cita o tal do Ginzer Bah que é o livro sagrado dos Mandeus que era um povo do sul da Mesopotâmia um livro originalmente escrito em aramaico e eu só consegui a fonte traduzida em alemão só existe a tradução do aramaico para o alemão então essa pesquisinha eu tive que parar minha tradução por dois dias só para achar essas fontes num trabalho um tanto obsessivo paranoico então o livro teve essa parcela de paranoia da minha parte não não eu sou chata com as coisas que eu faço enfim uma outra coisa curiosa foi assim são várias passagens curiosas foi uma outra passagem essa coisa das paráfrases então quando eu fui fazer em português eu falei não 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 vou traduzir a paráfrase se eu estou chegando a fonte vou traduzir a fonte então com todas as figuras e todas as pausas e dificuldades e gracinhas de uma carta ou de um documento vamos colocar essas dificuldades e essas belezas também da linguagem então eu traduzi as cartas como cartas e tirei aquela coisa de palestra de fazer a coisa ficar mais fácil e tal pus os intervalos os cortes as interrupções porque às vezes ele juntava e para ler colocava tudo junto como se não fosse porque ele estava lendo então eu pus todos os intervalos se era recorte recorte se não era recorte recorte com a referência sempre de onde você pode encontrar aquele trecho descobri também por exemplo no livro inglês uma passagem de uma carta do Papa Gregório VII ao Príncipe da Dinamarca aí tem lá no inglês está dizendo que o nome do príncipe perra com H-A-A-K-O-N aí comecei a entrar nos livros nas cartas do Papa Gregório VII em inglês e tinha um rei na Noruega mais ou menos nessa época do Gregório com esse nome só que não estava com não era bem aquilo que ele estava dizendo o cara nem cristão era como é que o Papa escreveu para esse cara como é que é isso aí eu comecei a ficar meio nervosa porque o que está acontecendo eu falei bom vou tentar achar essa documentação em latim então eu fui ao latim achei tudo isso não é tão rápido assim achar a documentação em latim é Gregório VII não é um negócio tão rápido estou contando rápido porque estou na palestra bom foram horas aí eu achei a documentação em latim e percebi que o meu colega tradutor de latim para o inglês errou no nomezinho do rei da Dinamarca que se chamava Harald era rei Harald III e aí existe a carta com o mesmo teor da carta em inglês e tal tudo lindo maravilhoso bonitinho e tal então são coisas desse tipo que a gente às vezes as pessoas falam assim não eu vou ler o livro em inglês porque eu leio em inglês é o livro original não é tradução o livro em inglês não tem nada disso tá só assim não é porque fui eu que fui é porque realmente inclusive o pessoal da Universidade Católica da América eu conversei com o professor Joseph Stewart que me pôs em contato eles ficaram sabendo desse meu trabalho e estão querendo inclusive Edson comprar essas notas tá então a gente depois vai ter que entrar em negociação a gente vai vender nota para os Estados Unidos agora então é tá virando produto tudo bem é então é uma outra coisa é tem uma hora que ele menciona aqui também nesse livro da formação porque esse livro é o mais problemático que o Dawson realmente não editou foi o livro mais problemático o outro nem tanto que ele participou mais do processo de edição nesse daqui aí tem uma outra hora que ele fala ele pega um exemplo e fala de uma descoberta arqueológica em Suffolk do Sutton Hull e ele diz que é um rei tal, tal, tal e ele diz que é um rei lá e faz uma comparação e tal só que depois do livro ser lançado nos anos 70 e 80 a arqueologia descobriu que não era bem aquele rei que se acreditava até os anos 50, 60 que já estava mais ou menos certo e que obviamente ele acreditava porque coitado ele não tem bola de cristal então 70 e 80 descobriram que era um outro rei que a datação era mais antiga porque esse outro rei era tio daquele que o Dawson acreditava que fosse então eu pus isso tudo em nota para atualizar o livro nesse sentido dizendo olha depois que o livro foi feito descobriu-se que isso aí olha não é bem isso é aquilo então esse tipo de cuidado eu acho que vocês vão ter um livro que pelo menos eu tentei fazer o melhor possível para a maior glória de Deus então eu espero que vocês ah e uma outra coisa sempre que ele cita alguma obra de arte eu sugiro que vocês busquem ao longo da leitura saciar a curiosidade e buscar na internet o que ele fala das obras de arte eu fiz isso durante a tradução então é muito curioso e as comparações que ele vai fazendo você vai começando a leitura fica muito mais interessante porque como você mesmo disse e o professor Darmot Quinn fala na introdução no artigo que a gente colocou aí nesse livro a imaginação de Dawson era primariamente visual a história não era uma abstração mas uma coisa a ser vista em igrejas e túmulos na própria terra isto é certamente revelador eu espero que vocês apreciem essas obras tanto quanto eu gostei de traduzi-las e editá-las de certa forma boa leitura eu voltaria a um aspecto eu vou começar de um ponto que o Maurício ressaltou que é a questão do Dawson como um filósofo da história e a pergunta que eu faço é por que devemos ler Dawson hoje o que Dawson esse homem que nasceu no ano de 1889 eu lembro aqui da belíssima tese de doutorado infelizmente ainda inédita do meu amigo professor Joseph Stuart que ele começa dizendo esse ano de 1889 100 anos da revolução francesa ano em que se construía a torre Eiffel e o momento em que o mundo acreditava nas promessas de progresso ilimitado do iluminismo nós não tínhamos passado pela primeira guerra mundial que esse ano são 100 anos talvez um dos eventos mais decisivos do século 20 nós podemos dividir a nossa era entre antes da primeira guerra mundial e depois essa primeira guerra mundial que é uma ruptura nos sonhos de progresso ilimitado se nós pegarmos a literatura do século 19 Júlio Verne H.J. Wells é o sonho desse homem máquina que vencerá a natureza e essa primeira guerra mundial ela traz um novo dinheiro literário após a primeira guerra mundial as distopias voltemos a Aldous Huxley o admirável mundo novo é Orwell 1974 Ray Bradbury Fahrenheit 451 Anthony Burgess A Laranja Mecânica e tantas outras obras distópicas que foram imortalizadas principalmente na nossa cultura popular pelo cinema após essa primeira guerra mundial nós vimos a crise econômica de 1929 a quebra da bolsa de Nova York o fim do sonho de um progresso ilimitado econômico riqueza total os anos 20 e 30 vem a ascensão de regimes totalitários na Europa a segunda guerra mundial e o mundo que nós estamos vivendo hoje em dia de certa forma as esperanças da sociedade liberal do século 19 foram enterradas nas trincheiras da primeira guerra mundial e nos eventos posteriores e Dawson nasce nesse ano 89 por acaso o ano da república no Brasil ordem e progresso nossa bandeira teixeiramente deixou nós temos essa esse homem que morre em 70 o que Dawson tem a nos ensinar hoje no começo desse século 20 esses dois livros no trabalho de edição 21 desculpa 21 44 anos depois da morte 44 anos depois da morte dele será que ainda vale a pena perder tempo com um historiador que morreu há 44 anos eu digo que sim e vou tentar explicar o porquê vale a pena dentre as minhas pesquisas que eu faço como um historiador do pensamento eu tenho me dedicado principalmente as obras do historiador crítico literário filósofo social romancista Russell Kirk pela realizações lançamos em primeiro lugar a era de T.S. Eliot Peço desculpas pela longa introdução mas foi a ideia de contextualizar o autor depois a política da prudência que foi lançada no ano passado só que além dessas obras publicadas do Russell Kirk eu tenho trabalhado junto com a viúva do autor em coligir alguns artigos publicados pelo Kirk que nunca saíram num livro específico então até o exato momento nós já selecionamos material suficiente para fazer um segundo livro sobre T.S. Eliot do mesmo tamanho desse com vários aspectos que não foram abordados nesse livro sobre Eliot já selecionamos um material que daria um segundo livro sobre Burke além do livro que será publicado no próximo ano pela E.R. Realizações que é Marcio Traduzindo e tem material sobre imaginação moral sobre história americana sobre crítica literária pois esse tipo mas existe ainda uma seleção de caixas com textos que nunca foram publicados nem mesmo como artigos de revistas acadêmicas e nessa pesquisa eu me deparei com dois textos dos chamados historiadores filosóficos é como Kirk define pensadores como Butterfield Dawson Figlin Toynbee Spengler eles são historiadores filosóficos que ele diz que na verdade são pessoas que não estão enxergando a história a partir da filosofia mas são historiadores que toda análise transcende a mera descrição daquele período e o Kirk ao escrever sobre tem uma série de conferências que ele ministrou sobre historiadores filosóficos e voltado para o plano da consciência da consciência a consciência histórica eu aconselho aqui até a realização de lançum um livro muito bom de Eugène Webb sobre Eugène Webb sobre esse tema que ele trabalha com Eric Feiglin trabalha com Leo Strauss e outros autores mostrando como essa ideia de consciência histórica é importante e o Kirk nessas duas conferências uma ele vai trabalhar com um amigo pessoal dele quase discípulo que é o Lukács o historiador especialista em segunda guerra mundial que tem algumas obras publicadas em português e no segunda conferência ele trabalha com Eric Feiglin que foi um filósofo um historiador filosófico que influenciou muito o pensamento do Kirk e até um amigo pessoal a correspondência entre os dois está preservada no Kirk Center tem alguns insights muito importantes e numa dessas conferências o Kirk diz que o historiador se ele quiser voltar a ser respeitado como guardião das verdades permanentes de nossa cultura ele precisa aprender a escrever de modo mais nobre e mais filosófico do que o feito em nossos dias um exemplo que o Kirk dá de um historiador que escreve de um modo filosófico e elegante e que pode ser lido tanto quanto uma obra literária você pode ler esses dois livros do Christopher Dawson como um romance mas um romance de coisas verdadeiras ou você pode também ler por outro lado como uma peça de meta análise cultural religiosa histórica sociológica antropológica política a formação da cristandade e aqui eu falo até eu abordo isso no pós-fácil que eu escrevi o livro diz na cristandade pode ser tomada como uma peça literária tanto épica quanto lírica na qual é apresentada a análise filosófica da história da cristandade desde as origens judaicas e os primórdios na antiguidade até a consolidação da cultura ocidental por outro lado o livro A Divisão da Cristandade é mais bem compreendido como uma tragédia em que é narrado o dramático processo de quebra da unidade da civilização cristã europeia pelo acirramento das tensões entre a singularidade cristã e a universalidade católica Dawson defende que existe uma tensão permanente no cristianismo entre uma visão que se volta mais para si então é sempre o risco das seitas é o perigo do cristianismo se tornar algo alienante o cristão se fecha em si mesmo vivendo aquele mundo de uma mística egoísta que é só ele e Deus é só ele e a própria consciência mas por outro lado esse anseio universal católico que para se expressar necessita de uma estrutura visível pode ser a base para uma concepção de hierarquia que sufoque as pontredades da comunidade então ele mostra que ao longo de toda a história sempre houve essa tensão no pós-fácil do primeiro volume eu tento fazer uma conexão entre essa visão lírica épica da formação da cristandade e o drama da divisão da cristandade existe um elemento dramático que perpassa a história e eu creio que o autor que melhor percebe esse teodrama é o teólogo Hans Urs von Balthasar e é uma situação de certa forma muito cômoda para mim como editor da revista Comúnio fundada por Henri de Lubac Joseph Ratzinger Hans Balthasar dentre outros teólogos que tentam colocar essa herança do concílio Vaticano II em diálogo com o nosso mundo em diálogo com a tradição então é uma tentativa de enxergar o concílio Vaticano II não como uma ruptura mas como uma reforma dentro da tradição e esse foi em termos pastorais em termos eclesiásticos o grande projeto de João Paulo II e de Bento XVI de certa forma os escritos de Christopher Dawson num período pós-João Paulo II e pós-Bento XVI se tornam mais atuais do que na época em que foram escritos porque Dawson ele supera na visão dele e é um cuidado que o professor Manuel Rolf Cabeceiras coloca na apresentação de que ele não é um autor que não deve ser sequestrado como um ideólogo defensor de um tradicionalismo de um conservadorismo ou de qualquer outro ismo o Dawson ele transcende essas divisões ele é um autor que vai trabalhar a noção de tradição do mesmo modo que um autor que foi influenciado e influenciou Dawson que é o Christopher Dawson que é o T.S. Eliot para o Eliot a defesa da tradição não é a defesa de algo congelado de um período histórico específico tradição não é defendermos o que os nossos pais acreditavam tradição é um encontro místico com algo maior com o que foi com o que é e com o que será essa grande tradição tal como defendida pelo teólogo Henri de Lubac então esse cuidado de entendimento da obra de Dawson ela está circulando e eu diria que os autores mais próximos do pensamento de Dawson seria no campo teológico Hans Urs von Balthasar o Dawson entende a história como um drama um drama em que nós somos atores de um roteiro não revelado o grande diretor é Deus só que ele dá liberdade para o autor para o ator descobrir o seu papel nesse drama e ele pode até mudar o papel Deus dá essa liberdade ao homem existe o livre-arbítrio como um ponto central e a unificação entre essa concepção teológica de Balthasar também seguida por Joseph Hatzinger e a historiografia de Dawson é uma visão agostiniana Dawson ele é um pensador agostiniano por excelência o professor Bradley Burser que escreveu um prefácio exclusivo para a edição brasileira e que é um dos biógrafos do Christopher Dawson creio que tem uma das melhores biografias do pensamento de Dawson uma biografia intelectual porque a Cristina Scott a filha do Dawson ela fala da vida do pai alguma coisa do pensamento só que o professor Bradley Burser ele se foca mais no pensamento do Dawson e tenta conectar tanto que o título do livro é santificando o mundo o pensamento agostiniano de Christopher Dawson então no campo teológico nós temos Dawson e Balthasar numa visão Dawson e Balthasar junto com Hatzinger no campo da cultura é esse diálogo entre Dawson e Elliot é quase impossível entender uma obra que a Realização publicou notas para uma definição de cultura sem entender a perspectiva do Dawson na verdade a historiografia de Dawson é a noção heliotiana de cultura posta em prática vocês querem entender como aquela teoria cultural de Elliot pode ser fundamento teórico como escrito histórico leiam o Dawson o texto que o Maurício Higg traduziu uma belíssima edição também dinâmica da história do mundo tem um capítulo inteiro em que o Dawson vai estar explicando onde ele influenciou e foi influenciado pelo Elliot é importante fazer essa leitura conjunta entre o Elliot e o Dawson existe um outro autor que foi muito influenciado por Dawson que é o Russell Kirk o Kirk ele tanto na era de T.S. Elliot quanto na política da prudência ele cita algumas vezes o Dawson e eu considero já expressei isso aqui nesse mesmo local quando em 2011 foi lançado a era de T.S. Elliot e eu tive a honra de fazer uma apresentação aqui junto com a viúva do Russell Kirk a Nath Kirk em que eu disse que eu considero a era de T.S. Elliot a obra-prima do Kirk porque ele usa a vida do T.S. Elliot a poesia o drama e a própria crítica literária para explicar os pontos de vista pessoais de Kirk sobre natureza humana cultura educação política e é uma obra que é exposta de um modo dantiano é o inferno de Elliot terra desolada homens ocos Prufoc é o purgatório de Elliot a quarta-feira de cinza os coros da rocha e depois nós temos o paraíso de Elliot que seria os quatro quartetos o velho estadista então o poema vai refletindo esse ponto é uma história de conversão no entanto a minha obra favorita do Russell Kirk é The Roots of American Order as raízes da ordem americana em que a partir do exemplo de cinco cidades e aí de novo a questão do espaço é fundamental Kirk vai explicar a civilização americana ele diz os americanos não podem se fechar em si mesmo eles precisam entender a visão ecumênica da realidade é interessante que esse livro do Russell Kirk as raízes da ordem americana foi publicado no mesmo ano que eu nasci em 74 e que é o ano que também Eric Feiglin publica o quarto volume de sua obra Ordem História cujo título é A Era Ecumênica e o Kirk para lutar contra um ideal isolacionista ou imperialismo americano ele vai dizer olha essa história de que nós somos uma nação única isso é um mito porque toda a nação é única toda a experiência histórica é única e isso é bem dalsoniano você tentar entender as particularidades do daquela cultura toda a cultura ela vai ter características exclusivas dela exclusivas dela por isso ela é uma cultura única você pode dizer uma identidade o que diferencia um brasileiro de um argentino o que diferencia um paulista de um carioca você tem tanto no nível das nações quanto no nível das localidades qual é a diferença de alguém que mora por exemplo no Itaim e alguém que mora na Moca você vai criando características que é essa comunidade de almas então a peculiaridade no entanto existem elementos universalizantes porque nós podemos dizer que existe algo em comum entre um europeu e um americano seja da América Latina da América do Norte América Central e o Kirk vai dizer que essas cinco cidades moldam a experiência americana então mais uma vez uma tentativa de aplicar uma metodologia do Dawson do Cristo a um objeto que ele infelizmente não trabalhou que foi a história americana e Kirk diz são herdeiros de cinco cidades Jerusalém que nos legou o monoteísmo e nos lega a nossa religião judaico-cristã é Atenas a democracia a preocupação da razão tal socrática platônica aristotélica dos estoicos então nós temos a fé de Jerusalém a razão de Atenas nós temos o legado da terceira cidade Roma que é nossa visão histórica nossas instituições jurídicas políticas e no caso americano a quarta cidade seria Londres a experiência típica típica no caso do Brasil poderia dizer que é Salamanca ou Coimbra é o que molda a nossa identidade e nos diferencia de um norte-americano o brasileiro tem em comum Jerusalém Atenas e Roma mas não temos Londres em comum e no caso americano a quinta cidade que ele diz que onde essas quatro cidades se encontra seria Filadélfia a independência da Constituição e o novo país que surge separando-se de Roma de Londres e o Kirk ele nesse projeto dalsoniano dele ele até ao tratar no Política da Predência no que ele diz que são os dez princípios conservadores ele fala de algo que é muito claro para se entender a ideia do Dawson ele diz o conservador razoável entende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa a permanência de uma sociedade é o conjunto daqueles interesses e convicções duradouras que nos dão estabilidade e continuidade sem essa permanência as fontes do grande abismo se rompem jogando a sociedade na anarquia a progressão em sociedade consiste naquele espírito e conjunto de talentos que incitam a reforma e a melhora prudentes sem tal progressão o povo fica estagnado e aí eu me volto para a cultura mais uma vez um outro autor que foi profundamente influenciado por Christopher Dawson e que eu acho que dos que eu já citei aqui é o mais famoso que é o J.R.R. Tolkien o autor da obra O Senhor dos Anéis nas cartas de Tolkien existe uma vasta correspondência dele em especial com o filho dele o Christopher ele aconselha o filho dele a ler Christopher Dawson em vários momentos o Tolkien vê o Christopher Dawson como o melhor historiador de sua época um homem que merece ser lido e essa tensão entre mudanças e permanências que é uma tônica nesses dois livros de Dawson é expressa de modo simbólico na obra do Tolkien que apesar de detestar as alegorias porque ele dizia que a alegoria é um didatismo que simplifica a realidade artística nossa o artista ele não pode usar a sua obra de arte como uma peça de apologia a arte ela tem que acima de tudo comunicar a beleza e a historiografia e o Dawson nesse ponto é um artista porque ele usa a história para comunicar por um lado beleza e por outro verdade ele é um autor católico que diz o catolicismo me dá uma visão de universalidade só que como católico o meu compromisso com a verdade tem que ser maior e eu devo reconhecer os momentos em que a minha igreja falhou e devo reconhecer nos meus irmãos protestantes onde eles estão corretos e com isso criar um diálogo em busca de uma unidade cristã que não significa a anulação das características dos católicos para se adequar ao mundo protestante nem dos protestantes para se adequar ao mundo católico e isso é bem a proposta de João Paulo II de Bento XVI quando discutem o ecumenismo o ecumenismo não é um esvaziamento das identidades mas um diálogo sincero entre identidades distintas buscando o que há de comum o Tolkien ele vai dizer o que? analogia por um lado existiam os progressistas os revolucionários homens como Saruman o mago branco que pela promessa de progresso ilimitado do conhecimento humano rompa para a natureza ele deixa de ser Saruman o branco e se torna Saruman de muitas cores ele perdeu o dom a graça recebida porque ele se deixou corromper pelo poder e pela própria inteligência dele é o homem que se deixa seduzir com seus pequenos feitos e não entende que ele é um anão num ombro de gigantes que ele tem um passado que ele deve se voltar e que não é o passado da geração anterior é o grande passado e ele tem esse compromisso com o futuro também é o homem que vai manipular geneticamente outras pessoas ele cria fundiorks com homens e toda quem lê a obra sabe disso mas por outro lado existe aquilo que Tolkien chama de os embalsamadores são aquelas pessoas que querem congelar um determinado período do tempo ah não a melhor época do mundo foi a idade média vamos congelar a idade média a solução do nosso futuro está em voltarmos ao passado isso não é a solução e ele no caso do Tolkien ele diz não os elfos de certa forma foram embalsamadores o grande pecado deles não foi se deixar seduzir por Sauron e construir os primeiros três anéis o pecado anterior eles construíram os três anéis porque eles se apegaram tanto a esse mundo terreno que não queriam perdê-lo e entendiam qualquer mudança como decadência degeneração e por se apegarem tanto a esse mundo eles perderam esse mundo eles tiveram que abandonar a terra média cruzar os mares e abandonar por outro lado os homens também eram embalsamadores ele diz homens de Gondor o único lugar sagrado eram os seus túmulos eles preferiam mais a morte que a vida e é o caso paradigmático do Denethor que é o regente que ele não entende que o tempo da regência passou Aragorn o rei voltou ele tinha que abrir mão daquele mundo que ele criou para o novo a teologia implícita em Dalson tem esse elemento baltassariano de que é importante a todo momento integrar a tradição com as mudanças porque se a tradição o que foi não está aberto ao que será ela é tradição ela é algo estático não é vivo o homem se torna embalsamador um cuidado que nós tivemos nessas obras então eu procuro aprofundar mais essas tensões entre cultura história e é um texto até eu até faço a minha profissão de fé de fato de um editor da comunio baltassar se torna o segundo autor mais citado no pós-fácil do primeiro volume é mostrar essas conexões como católicos protestantes e homens sem fé podem ler esse livro hoje e como eles se conectam já o pós-fácil que eu escrevo para a terceira edição e esse foi um grande desafio para o segundo volume foi um desafio porque eu estava e aqui é uma experiência pessoal num retiro de quaresma uma semana antes da páscoa um retiro numa casa jesuíta em Detroit e o retiro jesuíta compreende em você ficar nesse meu caso cinco dias sem falar nada silêncio total apenas em oração meditação e estudo era obrigado dentro do retiro ter momentos de estudo que poderiam ser também convertidos em trabalho intelectual então eu estava no final da revisão técnica da divisão da cristandade pedi autorização ao diretor espiritual se eu poderia usar nos meus tempos vagos de estudo para revisar os últimos capítulos do livro ele falou não isso é dentro do espírito do retiro traga os manuscritos use internet com moderação só para pesquisar alguma dúvida maior que você tenha e à vontade o seu tempo de apresentação é livre e eu estava fazendo quando estranhamente eu consegui o ritmo de trabalho que eu vinha tendo o que eu fazia em uma semana eu consegui fazer em um único dia e terminei essa revisão num único dia só que o livro vocês vão ter ele em mãos ele termina de uma forma muito triste e desesperançosa Dolson termina dizendo o seguinte na Europa Latina por outro lado o iluminismo avançou mais rápido e foi mais declaradamente anticristão apesar das monarquias da casa de Bourbon estarem oficialmente em todos os locais em defesa da ordem cristã sua defesa era excitante e mal direcionada os inimigos da religião contavam com poderosos amigos na corte em especial na corte de Luís XV na época de François de Chocet o duque de Chocet durante os anos de 1759 1770 quando as cortes dos Bourbons após a expulsão dos jesuítas de seus respectivos países tomaram medidas conjuntas para forçar o papado a abolir a ordem o que finalmente aconteceu em 1773 com Clemente XIV esse foi o golpe mais desastroso jamais infligido na cultura da contrarreforma isso enfraqueceu e desorganizou a cultura superior católica por toda a Europa arruinou a obra das missões no Oriente e na América e destruiu a única força capaz de enfrentar a propaganda anticristã dos enciclopedistas bem depois de um final desse você tem que falar acabou o mundo eu vou ter que virar um tradicionalista e dizer volta a idade média me chicotear e dizer não acabou o mundo é horrível mas não era o que Dawson defendia não essa frase final do livro não está de acordo com o pensamento de Dawson com um certo otimismo ingênuo que ele tinha bem chesstoniano ele foi um autor que foi influenciado por Chesston tem essa visão otimista porque a matéria não é mal Deus se fez carne e habitou entre nós não é mal essa matéria ele conheceu Chesston então eu falei o que eu faço eu fui conversar com o diretor eu falei olha li isso ele falou escreve para o teu editor pergunta se você pode escrever um pós-fácil e completar essa obra e em três dias de retiro eu fiz essas quarenta páginas que estão aqui tentando fazer o que a visão do Dawson do que seria o terceiro volume eu não tive acesso aos manuscritos meu amigo Bradley Burser teve ele me deu algumas dicas e ele diz não o Dawson tratava desse período da revolução francesa ao período anterior ao Vaticano II de como a cristandade caminhou nessa era das revoluções das ideologias e dos nacionalismos e por intermédio de outros textos do Christopher Dawson em especial o livro Progresso e Religião que a Realizações lançou Dinâmica da História do Mundo e todos os outros pequenos trabalhos dele reconstruir essa ideia do que seria esse terceiro volume então de certa forma o leitor da edição brasileira agora algumas das palestras que estão nesse manuscrito do terceiro volume algumas palestras foram publicadas esparsamente em outros livros quando ele tratou de segunda guerra quando ele tratou de revolução francesa então existe algum material esparso então a questão da educação nesse período existe alguma coisa nisso então de certa forma o que seria esse terceiro volume não incluído ele diz o primeiro volume é a formação da cristandade então como por raízes culturais diversas nós temos essa visão de unidade cristã o segundo volume é a ruptura e a grande tensão entre católicos de um lado protestantes do outro o terceiro volume Dawson chamou de o retorno à unidade cristã ele defende que a grande divisão da nossa época e é uma percepção muito semelhante a de Eric Feiglin numa resenha que escreveu sobre um livro de Hannah Arendt que ele diz a grande divisão de nosso mundo hoje não é entre católicos e protestantes ou entre democratas e totalitários mas a grande divisão é entre crentes e não crentes aquelas pessoas que mesmo sem religião acreditam que a vida humana vale a pena ser vivida e que existe algo maior do que a nossa mera existência como indivíduos que existe algo maior que esse simples mundo material e isso pode ser encontrado na religião nas artes plásticas na literatura e na música eu convido vocês a lerem essas duas sinfonias de Dawson e agradeço pela presença de todos aqui hoje espero poder conversar um pouco mais com vocês nas perguntas e depois nas conversas informais obrigado a todos em especial ao Edson nosso grande patrono da alta cultura pelo belo trabalho que ele tem feito apoiando sempre tradutores revisores pessoas que escrevem os prefácios de trazer essas grandes ideias para o Brasil um aplausos